Olá, leitor, tudo bem? Neste capítulo introdutório, que é bastante singelo, simples, curto, a gente apresenta para você a ideia do livro. Esse livro é composto por duas partes. Na primeira parte, a gente trabalha com cada um dos momentos em que o advogado precisa atuar em juízo. Então, você vai ter uma visão geral de como se preparar para atuar em juízo, desde a petição inicial até a parte recursal, passando, tema que é predileção da minha amiga, passando pela parte também dos meios consensuais. Isso é o que a gente tem na primeira parte. Na segunda parte, a gente já pensou em concretizar mais ainda o que a gente começou a fazer na primeira parte. A gente realmente tem na primeira parte, em cada capítulo, uma petição comentada, em que a gente vai trazer realmente passo a passo como é que a gente foi pensando e mostrando para você, portanto, qual foi o nosso raciocínio para montar essa petição. Na segunda parte, a gente já pega, então, casos resolvidos, situações de exame de ordem, enfim, situações realmente que vão ajudar que o advogado perceba como é que ele pode estruturar. Essa parte também é importante para quem presta concurso, quem está realmente precisando fazer uma prova prática, portanto, é interessante verificar possibilidades de petições. Claro que as petições não esgotam todos os modelos, claro que durante a nossa prática do dia a dia a gente vai incluindo outras possibilidades, mas a ideia é que realmente a gente tenha uma visão geral sobre como é que a gente pode peticionar em juízo de uma forma adequada. A ideia é, portanto, que você sempre leia primeiro esta parte 1 para entender como faz, qual é a estrutura para raciocinar a respeito da peça. E aí, quando você precisar de algum ponto, alguma peça específica, você olha a segunda parte. Mas a gente não gostaria, né, professora Fernanda, que vocês ficassem só na parte 2. A parte 1 é o coração da obra, é o que mais interessa para você poder raciocinar e depois elaborar tranquilamente as suas demais peças. Ok? Pois bem, boa leitura, então. Até mais.